Olá meus amores, tudo bem com vocês? Receita da Bor passando com mais uma super top dica, rápido, fácil, econômica para vocês. Hoje nós vamos estar fazendo um poderoso desinfetante maravilhoso, gente, super econômico. Vocês vão amar esse desinfetante. Ele vai ficar cheiro aí por vários dias, ele vai ser bactericida. E com esse desinfetante você vai poder limpar os seus banheiros, limpar os seus pisos e vai ficar tudo muito brilhando e cheiroso. E aqui nessa bacia eu já tenho, gente, 17 litros e meio de água porque o nosso desinfetante vai ter um super rendimento de 20 litros de desinfetante. Olha que baita economia você vai fazer com poucos ingredientes, 20 litros de desinfetantes. Aí aqui nessa vasilha, como eu já falei, 17 litros e meio de água em temperatura ambiente. E a gente vai estar precisando também, para fazer o nosso desinfetante, essas pedrinhas aqui, ó. Isso mesmo, gente, essas pedrinhas de naftalina. Gente, isso dá um cheiro maravilhoso em nosso desinfetante. Desinfetante, um rendimento muito bom mesmo, porque a gente sabe que essas pedrinhas, elas são antibactericida e são antifungos também. E elas são muito cheirosas também. Vai ajudar o nosso desinfetante a concentrar o cheiro. Está precisando também de um pinho sol. Eu estou usando essa fragança aqui. Mas vocês podem estar usando a que vocês quererem, tá? Eu estou usando essa fragança aqui. Mas você pode usar de outra que você preferir aí na sua casa. E tem que ser o pinho sol? Não, pode ser outro também. Gente, o pinho sol, ele desinfeta, limpa, perfuma e elimina 99% das bactérias dos nossos ambientes. Ele é muito bom mesmo. E aqui fala que rende até 50 litros, mas a gente vai estar fazendo somente 20, tá? Para ficar bem potente mesmo. Vamos estar precisando de 400 ml de álcool. Estou usando o álcool 70. Uma garrafinha de detergente da sua preferência. Aqui eu vou estar utilizando 5 colheres bem cheias de bicarbonato. 1 litro de água, que é para a gente dissolver as nossas pedrinhas. Tem que ser na água quente, senão não dissolve, não dá certo. E agora vamos ao passo a passo para a nossa receita. Gente, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo, a gente precisa dissolver as nossas pedrinhas de naftalina. O que é que eu vou estar fazendo com elas? Eu vou estar adicionando elas dentro de um pano, aqui ó. Tá vendo, gente? Até caiu um ali. Vou estar fechando esse pano assim, ó. Vou estar vindo aqui com o socadorzinho, com o martelo, com o que você tiver aí na sua casa. E vou estar transformando elas em pozinho. Gente, aí gente, já estou aqui, ó. Já bati bem com isso aqui. Você bate aí com o martelo, com o que você tiver na sua casa. O importante é que esfarele, tá? Que vire um pozinho. Ó. Desse jeito aqui, ó. Tá dando para vocês verem? Ó. Ó. As nossas pedrinhas de naftalina tem que virar esse pozinho aqui. Aí eu vou estar jogando esse pozinho dentro da água quente. Pode jogar tudo aí, ó. E a gente vai estar mexendo aqui, ó. Na água quente. E ela vai dissolvendo bastante, tá? Gente, tem que ser na água quente, tá? Na água fria não vai dar certo. Tem que ser na quente mesmo. Aí você esquenta lá um litro de água. Aí você esquenta lá um litro de água. E o que não dissolver aqui vai dissolver na bacia. Conforme a gente for mexendo lá, os outros ingredientes, aí vai dissolver, gente, na bacia. Aqui, ó. Dissolveu. Tem alguns pedacinhos ainda, que é o que vai dissolver lá na bacia. Aí eu já vou vir jogando essa pedrinha aqui, gente. Essa nossa água aqui, ó. Como eu falei pra vocês, depois vai dissolvendo tudo aqui, ó. E aqui, nessa água, eu já vou vir juntando cinco colheres de bicarbonato. A gente sabe que o bicarbonato ele ajuda muito nas nossas limpezas. Ele é bactericida também. Vai ajudar bastante aí, tá, gente? Nas nossas limpezas. E aqui a gente tem que mexer, mexer muito bem pra poder dissolver o bicarbonato do fundo, gente. Isso que é importante mexer muito bem. Mexendo aí, mexendo bem. Aí aqui, eu já vou vir juntando o nosso detergente. Aí já vou vir juntando aqui, ó. o nosso detergente. O detergente aí pode ser da sua preferência, o que você querer. Se preocupa não, gente. Essas bolinhas aí, elas vão derreter depois na água. Conforme vai mexendo, conforme ela vai ficando no tempo aqui, ela vai dissolvendo. esse desinfetante vai ficar muito potente mesmo, gente. Muito. Cheiroso. A gente vai só estar utilizando produto aqui de limpeza de qualidade. Carbonato, a gente vai usar o álcool, a pedrinha. Desinfetante. Olha que baita rendimento você vai fazer. Importante é a gente mexer bem. Mexer, mexer, porque aí vai se concentrar tudo, tá vendo? Já não tem quase mais nada daquelas pedrinhas nossas, ó. Já dissolveu bastante. Gente, olha. Gente, olha que beleza. Já não tem praticamente quase nada, não falei com vocês, daquelas pedrinhas. Ela dissolve bem, gente, ó. Conforme você vai mexendo, vai dissolvendo. Aí aqui eu vou vir juntando o desinfetante. Esse desinfetante aqui é que vai dar, gente, o cheiro maravilhoso. Você pode estar usando a fragrância que você preferir aí, tá? É porque eu gosto muito desse daqui. Mas você usa o que você quer aí, o que você achar melhor. O cheirinho aqui tá maravilhoso, meus amores. Cheiro muito bom mesmo. aí aqui, gente, agora eu vou estar vindo adicionando o nosso álcool. Tô usando o álcool 70, mas pode ser etanol também. E o álcool aqui vai ajudar a conservar o nosso produto. O álcool também é bactericida, fundicida. vai ajudar aí também nas limpezas. Gente, que potência o nosso detergente, tá? O cheiro tá muito bom mesmo. 20 litros de desinfetante. Super potencializado. Ó, tem mais nada das pedrinhas, não falei com vocês? Dissolveu. Olha que beleza. aí aqui, gente, eu vou estar colocando um corante, mas é opcional. Se você não querer, não precisa colocar. Vou estar mostrando pra vocês. Ó. Já tá super potente mesmo, super cheiroso. Se você quiser, você pode deixar dessa cozinha, tá? Mas eu vou estar adicionando um corante aqui. Só por estética mesmo. aí você pode estar colocando só umas gotinhas mesmo, só pra poder mudar a tonalidade. Eu vou estar mexendo aqui, tá? Gente, olha que cor linda que ficou o nosso desinfetante. Olha que maravilha. Gente, o corante que eu utilizei aqui foi o corante alimentício, tá? Que aí ele não vai sujar seus pisos, não vai manchar. Gente, foca nesse desinfetante. Ó que beleza, gente. 20 litros de desinfetante. Vou mostrar mais de perto aqui pra vocês. Gente, olha pra isso. Olha que desinfetante maravilhoso. Olha que ótimo rendimento aí. Você pode fazer pra sua casa, você pode fazer pros amigos, você pode estar vendendo. porque ele vai ter uma ótima qualidade, um cheiro muito bom mesmo. Ó, gente, que beleza. Você tem noção do cheiro que está aqui, gente, a gente fazendo, fica um cheiro muito bom mesmo. Depois o cheiro não sai. Só você armazenar direitinho em garrafas pet, em garrafa de 5 litros, a garrafa que você tiver aí. Mas tem que ser armazenado, tá? Ele tem que ficar bem armazenadinho. gente, se você já gosta dessas receitas, dessa dica, se inscreve no nosso canal, compartilha, seus amigos, amigas. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Receitas da Bó. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja entrando em cada lar, em cada família, abençoando grandemente vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.